O Barcelona foi a Stamford Bridge e perdeu para o Chelsea por 1 a 0 nesta quarta-feira na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea conseguiu conter o poder ofensivo do Barcelona para orgulho dos torcedores. Fantástico! O melhor desempenho que já vi! Tremendo! Inacreditável! O Chelsea é o melhor! Com o resultado, o Barça precisa vencer no jogo de volta no dia 24 de abril no Camp Nou para chegar à decisão e continuar sonhando com a defesa do título que conquistou no ano passado.